Então, o que você pudesse dizer, mostrar e falar sobre isso, como Israel, por amor à paz, querendo paz, e todas as vezes que Israel atacou, não foi atacar, não foi para ampliar o seu território, foi simplesmente, aconteceu de ampliar por causa do poder de Israel bélico. Mas nunca foi assim, eu vou atacar porque eu quero pegar o Sinai, eu vou atacar porque eu quero mais terra. Não, eu vou me defender porque cinco países árabes vieram. Então, que você falasse a Cisjordânia, onde ela fica, a despeito de eu falar sempre, mas você tem uma didática incrível. E o que é isso? Esse povo dentro de Israel fazendo atrocidade contra o seu próprio povo. Só para você ver a diferença. Eu acho que isso demonstra bem o nível da sociedade ou da organização social que os palestinos têm hoje. eles ainda vivem com regras muito violentas. E o próprio governo da Cisjordânia, que é diferente do governo de Gaza, quem governa Gaza é o Hamas, uma organização terrorista. Quem governa a Cisjordânia é a autoridade palestina, que é o Fatah. E a autoridade palestina não é uma organização terrorista, mas ela luta para manter a ordem. E manter a ordem é lutar contra outras células terroristas, contra outras insurgentes, contra outros grupos terroristas menores. E é difícil para eles terem controle total do território. Por isso que Israel está lá dentro, em grande medida. Porque se Israel abdicar e abandonar a segurança interna da Cisjordânia, a Cisjordânia vai se tornar um campo de ataque, uma base de ataque, como Gaza é. Dominada por uma organização ou por um grupo de fanáticos que vão usar da violência para atacar Israel. E aí você tem 2 milhões de pessoas vivendo em Gaza e talvez 50, 80 mil terroristas de verdade dominando esses 2 milhões de pessoas. Claro que tem mais gente que apoia, simpatiza, ajuda de alguma forma. Mas, mesmo assim, basta você ter poucos muito violentos e armados que você é capaz de dominar uma população inteira. Se a gente replicar esse modelo de Gaza na Cisjordânia, que é outro território do outro lado, muito maior, e colocada numa posição geográfica, era muito mais difícil. Porque o terreno da Cisjordânia é um terreno elevado. E, quando a gente fala em combate militar, o terreno elevado te dá uma vantagem muito mais alta. Podia ser a importância do Golan, não é? Isso, the high ground, a terra alta, elevada. Porque, de cima, para você atirar em alguém embaixo, é muito mais fácil. Quem está embaixo conseguir acertar quem está em cima é muito mais difícil. É só a gente pensar nos filmes, no atirador, o sniper, aquele atirador que fica no alto do prédio, matando todo mundo. Você não consegue acertar ele de baixo. Você não consegue ver. Ele está numa posição privilegiada, estratégica. Então, como a Cisjordânia é mais alta, se você conseguir colocar armas dentro dela, a existência de Israel está colocada em xeque. Sim. Porque, para você contrapor ou contra-atacar um ataque que venha dali, vai ser muito difícil. Então, Israel precisa estar dentro da Cisjordânia, fazendo o quê? Policiamento, segurança, comando, batida, revista, checkpoints. E essa é a crítica. Ah, Israel, tira a liberdade dos palestinos de ir e vir. Tira porque alguém precisa prover segurança. Quem deveria prover essa segurança? A autoridade palestina. Mas ela não consegue. Porque ela é corrupta, porque ela é fraca, porque ela não tem legitimidade com os palestinos, porque ela não tem os meios de dar segurança. E, assim, não é uma coisa tão simples de dar segurança. Olha o nosso país. Olha a realidade da maioria dos países do mundo, são violentos. O Estado não consegue prover a coisa mais básica. Então, não me parece que a autoridade palestina, fragmentada, fraca, dividida, corrompida, como ela é, vai ser bem-sucedida em dar segurança pros palestinos. E aí o exército de Israel tem que ficar lá dentro. Sim. E as pessoas criticam e falam, eles estão dominando a vida dos palestinos. Bom, mas tem muita violência lá dentro, querendo atacar Israel. E aí a solução é você ir lá pra dentro, pra evitar que aquilo se torne um grande base de ataques. Uma outra coisa que Israel se preocupa, né, é com a fronteira no Rio Jordão. Porque a fronteira do Rio Jordão conecta a Cisjordânia à Jordânia. Se Israel não policiar essa fronteira, armas que vêm do Jordão vão entrar dentro da Cisjordânia. Aqui dá pra gente ver. Então, o Rio Jordão tá aqui, né, essa linha aqui. E aqui o Mar Morto. Então Israel tem que policiar isso daqui. Então Israel tem que estar presente aqui. Sim. Se Israel não ficar presente aqui, essa fronteira vai estar aberta. Do mesmo jeito que essa fronteira entre o Egito e Gaza ficou aberta, e aí entra um monte de arma pra dentro de Gaza. Então, assim, Israel precisa estar ali dentro. E óbvio que existe a crítica, né, porque que Israel tá lá dentro. E essa crítica só pode ter fundamento se alguém achar uma solução pro problema. E a solução pro problema é os palestinos policiarem a sua própria população, o próprio comportamento agressivo, essa coisa bárbara, matar as pessoas em praça pública. Então, foi isso. Era ali, gente. Peraí, ele vai pôr... Pode deixar esse mapa. Então, ali, o que eu acabei de falar com o professor Roque, aconteceu... Se você tá vendo essa parte lilás, gente, isso é dentro de Israel. Se Jordânia é dentro de Israel, eu quero que você entenda que é a mesma coisa que acontecesse algo... É porque Israel é tão pequenininho que acontecesse algo dentro aqui, até mesmo dentro do Rio de Janeiro, de tão pequeno que é. Vamos pegar aquele ponto ali de Herzalia até a fronteira do começo da Cisjordânia. Olha o tamanho da Cisjordânia. Essa faixinha... Não, não, até aqui só. É. Daqui até aqui. Essa faixinha. São 14 quilômetros apenas. Então, é muito estreito. Quando a gente fala em geopolítica, em guerra, a gente diz que Israel não tem profundidade territorial. Se for atacada, não tem espaço pra recuar e depois se reorganizar e vir pro contra-ataque. Recuar significa cair no mar. Sim. E aí, por isso que essa região é mais difícil pra Israel entregar totalmente, enquanto os palestinos não aceitarem que vai existir um Estado de Israel e quererem ter a paz. Como você colocou muito bem, Israel, sempre que teve a oportunidade, na lógica, vamos trocar território por paz. E o que é paz dentro desse contexto aqui do Oriente Médio? É ceder. Paz é. Devolver o que é teu. E paz é reconhecer que o outro vai existir e ter fronteiras seguras. Então, são esses dois elementos. Eu preciso reconhecer que você existe. O Egito chegou num momento quando Israel devolveu o Sinai, a península do Sinai. O Egito foi lá e falou assim, parou de chamar de Israel de entidade sionista e começou a chamar de Israel de Estado de Israel. Ou seja, ele reconheceu. Pelo menos o Egito, né? Isso. Aí ele deu o primeiro passo. O segundo passo é fronteira segura. Como é que é fronteira segura? Fronteira segura é, olha, Egito, o Egito já me atacou algumas vezes. Se você... Eu vou fazer a paz com você. Você vai dizer que eu posso existir, mas se você vai botar os seus tanques aqui do ladinho da minha fronteira, desculpa, eu não vou me sentir seguro. Então, nós precisamos de um acordo onde seus tanques se querem bem longe da fronteira. O Egito falou, tá certo. E aí o Sinai foi dividido em quatro zonas. E nessas quatro zonas, na primeira zona, que é a próxima da fronteira com Israel, só tem observadores da ONU e não tem ninguém do Egito. E aí o exército de Israel tá colado na fronteira. Aí na segunda zona você tem polícia de fronteira e observadores da ONU. Na outra você tem forças de fronteira e mais nada. Na quarta zona aí você tem o exército e tanques egípcios. Bem longe. Por que bem longe? Porque se o Egito fizer um movimento vai dar tempo de Israel perceber que ele não tá se preparando para uma guerra. A mesma coisa vai ter que acontecer com os palestinos um dia, se tiver o estado palestino, na Cisjordânia. Eles vão ter que aceitar que fronteira segura significa Israel protegendo a fronteira do que seria futuramente o território deles, ou o estado deles. e essa é uma discussão difícil, mas que é parte da solução do problema de não ter dois estados. que são os perfeitos.